Meu corpo de carne sedenta só na vontade de poder viver Vida num abraço apertado qualquer momento pra chamar de mil Alguém mandou me chamar e eu vim correndo Vou ler de estante de lá, vim sobrevivendo Eita, você é de verdade alguém que reza sob a lua certa Nosso papo pela metade pode deixar que eu deixo a porta aberta Alguém mandou me chamar e eu vim correndo Um rolê de estante de lá, vim sobrevivendo Alguém mandou me chamar e eu vim correndo Um rolê de estante de lá, vim sobrevivendo E furtando o bom da vida nessa história Pra debochar de algum filho da vida Mas esconde no jardim Esconde o ouro no jardim Sem mim Sem mim Furtando o bom da vida nessa história Pra debochar de algum filho da vida Mas esconde no jardim E esconde o ouro no jardim Eita, você é de verdade alguém que reza sob a lua certa Nosso papo pela metade pode deixar que eu deixo a porta aberta Alguém mandou me chamar e eu vim correndo Um rolê de estante de lá, vim sobrevivendo Alguém mandou me chamar e eu vim correndo Um rolê de estante de lá, vim sobrevivendo Pa-pa-pa-pa-pa Um, 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 um